O presidente da cooperativa Pindorama, Clécio Santos, fala sobre o resultado final da safra de cana de açúcar 2020-2021. Sem dúvida, foi uma safra recorde, conseguimos 1 milhão e 38 mil toneladas de cana, bom em termos de volume esmagado e também muito bom na questão de mercado. Foi realmente um ano muito interessante. Agora, a meta nossa é nos organizarmos para ir crescendo ano a ano em torno de 10%, 10% a 15%. Esse é o nosso desafio. E explorando o máximo possível e buscando tecnologia, enfim, e meios de aumentar a produtividade, para que com isso a gente possa almejar aí, nesses próximos cinco anos, a gente ultrapassarmos a casa de 1 milhão e 500 mil toneladas de cana. Clécio, agora você já está querendo chegar a 1 milhão e meio, mas nessa safra você já quer chegar mais cedo também, quer iniciar a moagem mais cedo. Pois é, é uma safra que a gente quer começar mais cedo, entre o dia 1º, entre o dia 30 de julho ao dia 15 de agosto. Na verdade, é preciso também a gente avaliar a questão climática, em termos de chuva, mas a priori ela está programada para iniciarmos ainda um pouquinho mais cedo do que iniciamos no ano passado.